Estou aqui o meu irmão de Academia Militar da Mulher-Vegas, General Paulo Chagas. Aqui no DF nós somos 44, estamos com esse partido sim, para somarmos força e mudar o destino da nossa pátria. Agradeço a Bia Kinses pela organização. Eu se ligar, eu se ligar! Vamos vencer essa parada, porque eles podem ter bilhões para a vitória e tempo incomensurável em televisão. Para São Luís, temos o povo do nosso lado. São Luís, temos o povo do nosso lado. Vamos em frente, essa vitória é do povo brasileiro. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Brasil acima de tudo.